Tempos de aflições, então o Delice foi meu parceiro há anos, né? Aí o Delice disse, ah, vamos almoçar, fizemos show no Comídias, na época do Comídias. E aí eu tava naquele Ibs ali do Frey Caneco, só tem viada ali. E aí o Delice falou, vamos pegar pra almoçar. Eu e a Fabrícia, nós ficamos naquele quartinho do Ibs pequeno. O Ibs é igual banheiro de avião, né? Pra mijar, sair de frente e cagar tem que ir de ré. Aí o Delice passou, eu falei, Fabrícia, o Delice chamou nós pra almoçar. Aí nós entramos no carro do Delice, a menina tava com o cabelo todo amassado, babada, horrível. Aí a Fabrícia saiu bem assim, será que o Delice comeu essa menina? Aí eu falei, o que é que tu acha? Ela falou, acho que sim. E aí, eu juro pra você que isso aconteceu, eu juro, eu juro, eu juro. Você jura? É, eu vou contar, eu tenho a foto dela aqui. Tem mesmo? Tenho. Calma. Aí ele levou nós pra almoçar lá no estado da Portuguesa. Ali na... Fechou as carinhas ali. Isso, isso, é. Aí amusemos lá, essa menina com a cara de cu do caralho, sabe? Aí era rodízio, né? Ou ela era feia mesmo? Não, eu não sei. Enfiou, né, mesmo? Aí, era rodízio, nós tínhamos pouco dinheiro na época. Quanto era rodízio? Acho que era 35. 35 era caro pra nós. Era só linguiça. E aí era eu, a Fabrícia, e o Delice. Eu falei, porra, você cai daí? Nós lá comendo, aí o Delice fala, tu vai comer? Aí a minha avó, não. Ele come, não sei o que, não é com pouco dinheiro. É, pra dar, pra dar, pra dar. Eu tava comendo aquela que ela comece, não é? Era só educação mesmo. Só oferecer uma vez. Pra economizar. O que que ela fez no final do rodízio? Não, o que que ela fez no final do rodízio? Conta pra ele aí. No final! Nós tava tomando cafezinho. Cara, nós comemos e ela sem comer. Tá tudo certo. Não tá com fome, não tem pra que comer. Nós tava acabando no café. O cara passou com as batatas. Ela virou o prato e colocou três batatas dentro. Três batatinhas fritas. Três batatas. Que ele foi dando um derrame em mim. O cara comprou rodízio inteiro. Lógico, lógico. Comeu, pagou, velho. Não, por isso o Delice falou, será? Vamos levar essa menina em casa mais. O cara de três batatas fritas. É? Vamos levar essa menina em casa mais eu? A primeira vez que ele foi reconhecido em público. Ele tava ficando famoso. O garçom reconheceu ele lá, foi? Os semelhanças se reconhecem rápido. Não, e aí o Delice, que o garçom reconheceu, daí o garçom trazendo... O senhor quer alguma carne? Eu falei, porra, fraldinha. Eu gosto de fraldinha. Ela acaba trazendo e falou, mais alguma carne, senhor Emerson? Aí eu falei, porra, manda linguiça. Acaba, parra, linguiça. E o Delice começou a ficar se emburrecer por causa disso. Eu lá, eu não ofereci nenhum outro. Porra! Estou sendo maltratado nesse caralho. Eu falei, rapaz, eu sou artista. E o povo trazendo... Parra! Aí, ele puto, porque não tava sendo reconhecido, chamou pro garçom e falou, Vem cá, sabe quem eu sou? Dá o garçom, não. Ele falou, patati, patatá. Já ouviu falar? Aí o garçom, já? Ele falou, eu sou patatá. Mande carne pra mim. Vou falar bem de você no SBT. Também sou famoso, caralho. Lógico, porra. Enfim, fomos levar a menina. O cara pegou assim... O cara veio com má vontade. Pra ele era todo elegante, oferecendo pra ele, pra Fabrisa. Pra mim, era... Quer frango? Joga lá na cozinha. Pega! Fomos levar. Onde é que ela morava, verdade? Rapaz, era... Nós peguemos duas chuvas e três enxetas. Ele não quer nem falar, porque ela vai saber. Duas chuvas e três enxetas, nós peguemos, né? Duas chuvas, no caminho, pra deixar essa rapariga. Eu acho que não tem catalogado aí de São Paulo, não, é? Ô, nós peguemos pedágio, irmão. Tá impaulista. Vai se fuder. É longe, hein? Quando eu passar um pedágio, será de ser? Eu acho que tá longe. Véio, mano, deixa essa menina numa quebrada. Mas por que tudo isso por causa dessa mulher, velho? Vai deixar ela, mano. Vai deixar ela em casa. E não queriam ir sozinho, não. Pagaram rodízio, levaram jantar, porra. Não, e ele me leva junto, porra. Podia ser uma gata. Não, rodízio por três batatas. Mas pagaram. Não, eu vou te mostrar a foto depois. Tá bom, eu quero ver. Eu tenho a foto dela, dentro dela... Deixa eu ver, vai. Agora eu fiquei curioso. Não, isso aí dá problema. Não, eu vou pôr no ar, só eu ver. Ela tá assim, com o computador na mão. Juro pra você, na cadeira, assim, sentada. E a criança mamando em pé. Nela. A menina tá mamando em pé. O menina tá assim, na tetinha, lá trabalhando. Delinho, colostro. Ele chupou essa... Eu falei, velho, você chupou essa tetra ontem, filha lá da puta. E o menino em pé chupando a tetra da mulher. É, velho, eu juro pra você que é verdade essa miséria, não é não? Por isso que ele tá forte, ó. A imunidade tá lá em cima, caralho. Que pariu. Eu não tinha convido nessa época, não. Delinho do Nan. Rapaz. Delinho do Nan. Era Nan 1, Nan 2, Nan 3. Pois bem. Caralho, bicho. Que maravilhoso. Uma lacuna. O moleque em pé já, velho. Eu vou te colocar só. A gente em cima devia fazer uns guichos. Eu vou mostrar a foto. O problema é depois, né? O tempo passou, o quê? O tempo passou, eu só fico alado. E a Fabrícia. Não, não vamos mais almoçar com o Delinho, não. O Delinho só leva nós no lugar ruim. E qualquer dia nós vamos tomar um tiro. Aquela rapariga lá e a mulher. Com a facada. Porra, tá louco? Não vou mais não com o Delinho, não. E aí o Delinho sempre foi meu, porra, parceiro pra caralho. Sempre. Igual vocês dois, eu e o Delinho. Aí, cara. Um belo dia eu ia gravar uma merda qualquer aqui em São Paulo. Um bagulho que nunca deu certo, né? Tudo que eu me misturei com ele nunca deu certo. Nunca, nunca, nunca. Nós nunca fizemos um projeto que deu certo. Foi sempre merda. E vocês são foda, cara. Não, uma vez eu liguei pro Delinho, onze da noite, eu falei, Delinho, tá fazendo o quê? Ele falou, tô de pijama. Eu falei, bota a roupa, eu venho pra Curitiba que nós vamos gravar uma música amanhã. Gravei uma música, clipe, e deu duas mil visualizações. Caralho. E o cara vai gravar... Flop. Não, o cara vai gravar a música pra nós, como o Tabela da Ancine. Aí. Tabela da Ancine. Com a Tabela da Ancine, de filme. Aí o Defender, ela precisa de uma fantasia de piloto, de avião. Aí o Delinho falou, cara, eu sei onde encontrar. Era na... 25 de março. 25 de março. Ladeira Porto Geral. Isso. Mas isso já era 5 da tarde. O Defender falou, fecha 5 e meia as lojas, será? Tava em tempo de fechar. Agora me diga, vocês, qual que é a probabilidade de você encontrar essa mesma senhora do colostro... Não. Dois anos depois, dois anos. Não, lá se encontrava. Calma. Nós estamos subindo a 25 pra comprar a fantasia de funcionar. A 25 é assim, irmão. Sim, bombando. Bombando. E aí eu entrando na loja, ela vinha descendo, mas eu não lembro, caralho. Aí o Delinho me puxou pela camisa e falou, ei, tudo bem? Aí a mina vinha descendo com um bombadão. Descendo, nós subindo a rua e ela descendo. E o Delinho, oi, tudo bem? Quando o Delinho viu bombado, e eu não sei saber quem é, o Delinho encarou o cara, o cara encarou o Delinho, daí ele não sabia o que falar, ele olhou pra mina e falou, lembra do Ceará? Aí ela, ah, 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 lembro. Tá bom, então. Dois anos depois. Roubada. Só roubada. Eu só queria mostrar que o Ceará tinha ficado famoso. Lembra do Ceará? Ele venceu. Não lembra de mina? Ele venceu. Ele tá com a chapa bonita, né? Botou só o dedo em cima. O facelift, né? Ele fez um... E aí? E aí? Tiga na gata tiga tiga ta Tiga na gata tiga tiga ta